Então irmão, mas eu não vou esquecer, eu não vou ver vocês aí, mas... Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yasmin, eu sou a Alejandra, e hoje é mais um Arrumpis na minha casa com vocês E é tudo na vida real, tá? Não é nada mentira não, tá? O cara tá uma bagunça E galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se você se inscrever, quando eu postar vídeo, vai aparecer aqui em cima do seu celular Cantinho, né? Se eu postar vídeo novo E gente, aconteceu um negócio aqui em casa, uma entrevista, e eu vou mostrar pra vocês, né irmão? Então ó, dá pra ver ali a bagunça, né? Tem caderno ali, né? Porque as aulas vão começar Sexta, segunda Então eu vou mostrar pra vocês Galerinha do canal, a minha mãe tava arrumando um negócio ali e a pia quebrou E eu vou mostrar pra vocês agora Gente, a nossa antiga pia tá aqui, ó Olha que quebrada Só que como Deus, né? Deus é bom A minha mãe foi e cumprou o pia quebrou Agora tem que furar aqui Pra torneira sair aqui, né? E a gente tá apaixonada E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau